Dizem-nos para representar graficamente a relação de proporcionalidade direta mostrada na tabela abaixo. Aqui temos uma tabela com vários valores de x e os correspondentes valores de y. Vamos assumir que isto representa uma relação de proporcionalidade direta entre estas duas grandezas, x e y. Perguntam-nos, qual é o declive da reta que representa esta relação? Então, reparem, nós temos, por exemplo, aqui o ponto 0,0. Então, quer dizer que este ponto, o ponto 0,0, pertence à nossa reta. Uma relação de proporcionalidade direta é sempre representada geometricamente por uma reta que passa pela origem. Portanto, o facto de ela passar aqui pela origem é, digamos, uma boa indicação que isto de facto é uma relação de proporcionalidade direta. Mas temos aqui mais pontos. Temos o ponto x igual a 3, y igual a 0,5. Depois temos o ponto x igual a 6, y igual a 1,0. E depois ainda temos mais dois pontos. Mas vamos pegar aqui neste que tem coordenadas inteiras. Então, quando x for 6, quando x for 6, o y igual a 1. Portanto, quer dizer que esta reta também passa por este ponto. Então, como já sabemos que é uma reta e esta reta passa por estes dois pontos, então esta tem de ser a reta que nós procuramos. Esta é a reta que representa esta relação de proporcionalidade direta. Basta ter dois pontos, que sabemos que estão em cima da reta, para a reta ficar bem definida e nós podermos desenhar esta reta. Mas agora, pedem-nos o declive da reta que representa esta relação, ou seja, o declive desta reta. Não nos podemos esquecer que o declive é dado por yb menos y de a sobre x de b menos x de a, em que temos dois pontos, um ponto a e um ponto b, que têm ordenadas yb e y de a, e depois têm as correspondentes abscissas x de b e x de a. Portanto, a partir de dois pontos, por exemplo, destes dois, nós também podemos chegar ao declive desta reta. Na verdade, podemos escolher dois pontos e podemos escolher os dois pontos que nós quisermos. Mas o que é importante é que esta relação mostra que o declive, no fundo, é o quanto o y muda de um ponto para o outro, ou seja, a variação em y, a dividir pela variação em x, o quanto o x muda de um ponto para o outro. Então, se nós pensarmos, por exemplo, aqui nestes dois pontos, nós vemos que deste ponto para este, vamos supor que este é o ponto A e este aqui é o ponto B, então, deste para este, o x aumentou 6 unidades, enquanto que o y, deste para este, aumentou só 1 unidade. Então, o declive vai ser 1 a dividir por 6. 1 a dividir por 6. De facto, quando o x aumenta 6 unidades, o y aumenta 1 unidade. E temos um declive 1 sexto. E temos um declive 1 sexto.